As dificuldades que o WWE, maior evento de pro-wrestling do mundo, vinha enfrentando durante a pandemia eram notórias. Muito dependentes da grana da bilheteria, os caras precisaram apertar os cintos e o passaralho voou por lá. Foram dezenas de cortes, incluindo o novato Cain Velasquez, ex-campeão do UFC, e Kurt Angle, campeão olímpico mais conhecido no meio. E é exatamente nesse momento delicado que inspirou o contrato de Brock Lesnar, uma das maiores estrelas da modalidade desde o início dos anos 2000. E Brock, ao contrário de outros pro-wrestlers, tem muito mercado no MMA, e o timing não poderia ter sido melhor pra ele receber uma vultuosa oferta nesse esporte. Sim, o retorno pro Ultimate, onde foi campeão de 2008 a 2010, já foi cogitado muitas outras vezes, e no final das contas ele acabou reassinando com o WWE. Em 2019, inclusive, ele chegou a submeter o seu nome pra lista de testes da usada, pra poder enfrentar o então campeão Daniel Corbier. E só pra deixar bem claro, com 43 anos, o mais provável é que ele acerte de novo com a WWE. Aliás, o Lesnar joga muito bem, faz contatos bem curtos pra ter que renegociar toda hora, conversa com outras empresas, faz o preço do seu serviço, do seu passe aumentar, e aí fecha por mais. Por que eu tô dizendo, então, que a chance dele voltar para o MMA agora é maior do que nunca? 1. O seu habitat natural, como acabei de dizer, tá descapitalizado. Os caras podem não ter bala na agulha pra mantê-lo no momento. 2. Por mais que se sinta seguro por lá, Lesnar também é lutador, né? Rashford All-American, campeão da primeira divisão da NCAA e ex-campeão do UFC. Se ele tiver o desejo de sair na mão mais uma vez, essa é a última oportunidade que terá. Porque com 43 anos e baixa quilometragem, ainda é possível. Olha o Fabrício Verdun, com os mesmos 43, sinalizando o Alexander Gustafson. Mas passou muito disso, não rola. 3. No UFC quem migrou definitivamente pro peso pesado e vai precisar de alguns meses pra botar massa muscular. 4. Curiosamente, o mesmo tempo que Lesnar precisaria pra ser devidamente testado pela ousada. John Jones, pra muitos, o maior lutador de todos os tempos. Simplesmente, pra um competidor como Lesnar, não há maior desafio. Detalhe, em 2019, quando a luta com Cormier esfriou e Dana White disse publicamente que Lesnar estava aposentado do MMA, Kurt Angle, amigo pessoal e ex-companheiro no WWE, disse que a única luta que mudaria tudo era exatamente John Jones, porque um não ia muito com a cara do outro. E aí, Dana White chega e diz, campeão, 10 milhões de dólares na sua conta pra fazer um Tyrell Eliminator contra o John Jones. Se você vencer, disputa o cinturão com o Miochich ou enganou por 15 milhões. Vamos aí? John Jones, que passou ontem a noite toda no Twitter justificando porque ele deveria enfrentar o Miochich na sequência e furar a fila do enganou, já mudou de tom. Abre aspas, Brock, eu chuto a sua bunda também. Pra quem começou a acompanhar o MMA nos últimos 4 anos e não viu o Gorila Albino em ação, vou explicar da seguinte forma. Se não existisse um cidadão chamado Conor McGregor, Brock Lesnar seria o lado A de 3 dos 5 maiores pay-per-views da história do MMA. Os outros 2 caem na conta da Ronda Rousey. Praticamente todas as lutas do Lesnar venderam acima de 1 milhão de pacotes pay-per-view. E pra vocês entenderem o fenômeno de popularidade que ele é, por trazer a tiracolo todo o enorme público do Telecat nos Estados Unidos, o John Jones nunca foi a força motriz de um pay-per-view que tenha vendido mais de 1 milhão de pacotes. E quando você tem esse tipo de força comercial, capaz de gerar pra empresa na casa de 100 milhões de dólares, de forma praticamente garantida, você vai ser disputado no tapa. Abre aspas para Dana White hoje cedo na TMZ. Se o Lesnar estiver seriamente interessado, eu faço a luta com o Jones. Ah, e também não descartem o menino cormeiro abandonar a aposentadoria num piscar de olhos se essa luta for oferecida a ele. Outro que tá seriamente interessado é Scott Coker, presidente do Bellator, que tem Fedora e Melianenko no plantel. E pode tentar tirar do papel a luta que Dana White não conseguiu fazer em 2012. Fedora, aliás, combina muito mais com o Lesnar a essa altura do campeonato, porque também tem 43 anos. Imagina a despedida do Russo no MMA contra a Lesnar em Moscou, certamente a maior luta da história do Bellator. Só que nesse ponto a gente entra na diferença de tamanho e de investimento entre os dois maiores eventos de MMA do mundo. O Bellator pode muito bem concorrer com o UFC pelo Michael Chandler, Ben Henderson, Rory McDonald, Gegard Moussace, Ryan Bader e companhia. Ou seja, caras que ganham entre 100 e 300 mil dólares e Dana White não enxergue tanto valor futuro neles. Mas já disse aqui e repito, acho que o Scott Coker nunca pagou uma bolsa de mais de 1 milhão de dólares no Bellator. Pode sim já ter pago até mais do que isso num contrato, né, por várias lutas, mas uma luta só não creio. Por mais que Lesnar seja um caso especial e demandasse um esforço extra, no UFC a gente já tá falando do Habib fazer de 15 a 20, McGregor 20 e poucos a 30, né, John Jones 10. Quando o assunto é celebridade, primeira prateleira do ponto de vista comercial, não há competição em relação ao poder de investimento. Lesnar só iria pro Bellator se quisesse muito e se topasse ganhar muito menos. De todo modo, as apressadas casas de apostas já soltaram as odds. Contra Jones, Lesnar é uma zebra na proporção de 3 pra 1 e contra Fedor ele é favorito, um pouquinho, mas é favorito. Pra ser bem sincero, não tenho muito interesse de ver o Brock Lesnar de volta no MMA, Ah, mas se eu disser pra vocês que os casamentos com o Fedor e Brock Lesnar, pelo fator saudosismo, sim, é verdade, não me intrigam nem um pouco, estaria mentindo. Em suma, pra onde ele vai, não sei, só tenham uma certeza, esse cara não vai ficar livre no mercado por muito tempo. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham aí que o futuro reserva para o Brock Lesnar? Vocês têm interesse de vê-lo novamente no cage ou no octógono do UFC ou do Bellator? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem à noite eu falei sobre a previsão que Daniel Cormier fez sobre a carreira de Sibio Miotic, disse que o cara vai cair rápido. Vocês conferem tudo clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.